Será que realmente chegou a hora de comprar um carro elétrico? Será que realmente está ficando barato e acessível? Será que o Brasil está preparado para isso? Será que realmente tudo isso é uma maravilha? Bora para o vídeo que eu vou te contar a minha realidade e a minha opinião realista disso tudo. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Fica até o final, acompanhe tudo porque o bate-papo de hoje promete. Há dias atrás, não lembro quando, mas é recente, eu fiz um vídeo respondendo um inscrito falando sobre os preços de carros elétricos que estão baixando a competitividade entre montadores chineses que estão provocando sim a baixa de preços de carros elétricos. Veja bem, não está assim baixo, baratinho não. E com a chegada do BYD Dolphin aqui no Brasil, realmente teve um marco histórico na categoria de carros elétricos por aqui porque causou preços menores em vários carros. Eu vou deixar o link desse vídeo para você na descrição aqui embaixo desse, caso você tenha interesse. Mas hoje, como eu prometi naquele, esse aqui é um vídeo de opinião sobre carros elétricos. Eu acho que já estava na hora de eu falar sobre isso, porque existe um burburinho muito grande em redes sociais. Toda vez que alguém comenta em alguma matéria, algum post, sempre tem treta nos comentários. Por quê? Se você não gosta, te condenam. Se você gosta, te xingam. Caras, a gente tem que colocar o pé no chão e saber dos fatos. E quem sabe a minha opinião te ajude também a esclarecer algumas coisas. Então, bora começar. E nesse vídeo aqui eu linkei por tópicos para a gente não se perder na conversa, porque o tema é polêmico, é complexo, é complicado. Então vamos começar. Partiu. Vamos começar então com o futuro inevitável. Eletrificação dos automóveis. Queira você ou não, eletrificação é uma coisa que já está acontecendo. Mas a forma que isso vai findar lá na frente, a gente não tem como saber o que vai ficar consolidado. Se é o elétrico que você coloca na tomada, se é o elétrico que vai ter um tanque com alguma substância que vai alimentar uma bateria, que vai fazer o motor elétrico movimentar, como uma célula de hidrogênio ou etanol, você está entendendo? Ou simplesmente um híbrido, como já existe. Existem vários modelos de híbridos, meus amigos. O híbrido leve, que na verdade é como o Kia Stonic e a nova Sportage, que você não consegue dirigir o carro no modo elétrico. O carro funciona apenas, no caso, com o motor elétrico ajudando o motor a combustão a se movimentar, no caso, a funcionar e emitir menos poluentes. Tem um híbrido tradicional, como o Corolla, o Corolla Cross, que ele consegue utilizar, sim, o veículo em curtos deslocamentos no modo elétrico, coisa bem pouca mesmo, 5, 10 quilômetros ou 15, não sei. Ele entra logo o motor a combustão, que carrega a bateria. Você não consegue plugar o carro na tomada para carregar. E tem também um híbrido plug-in, que você tem o motor a combustão normal e uma bateria bem maior, que você consegue na sua casa, algum ponto de recarga, carregar essa bateria na tomada, num ponto de recarga, beleza? Esses são, basicamente, os tipos de híbridos no mercado principais. Mas, repito, meus amigos, em termos mundiais, eu não sei qual vai ser o método de eletrificação que vai findar tudo isso, que vai ficar e vai se consolidar, belezinha? Outra coisa também que eu queria deixar claro. Eu não vou falar aqui nesse vídeo como é fabricado o carro elétrico, a bateria gasta muito para ser fabricada, polui muito. Isso daí, eu poderia até fazer um estudo para a gente fazer um vídeo sobre isso no futuro. Quem sabe a gente faça, porque tem muita informação falsa na internet, tem muito disse-me-disse, e fica difícil a gente opinar uma coisa que realmente tem muita informação desencontrada, beleza? Então, resumindo, o futuro é esse, é eletrificação. Goste você ou não, eu sei que a gente gosta de carro, de motorzão V8, barulho, é isso que está acontecendo, beleza? Como eram carros elétricos e até híbridos, até poucos anos atrás, gente, vamos colocar até 10, 8 anos atrás? 5 no máximo, talvez? Eram muito mais caros do que hoje, como toda tecnologia que chega, era muito mais caro há tempos atrás. Mas, lembra quando chegou o aparelho celular, que era aquele tijolão caríssimo, que pouquíssimas pessoas podiam ter? Lembra da linha telefônica, que era muito cara, custava o preço de um automóvel? Pois é, toda tecnologia que vai chegando, ela vai barateando, ela vai popularizando. Por quê? Quando ela chega, existe o custo de pesquisa e desenvolvimento para ser agregado aos consumidores iniciais. Quem compra esses produtos e adquirem no início, vai estar pagando valor alto, porque tem esse lance que acabei de falar para você. Então, resumindo, toda tecnologia quando lança é muito mais cara e conforme ela vai se adaptando, vai se consolidando, ela vai ficando menos cara de acordo com a linha do tempo. Eu sei que carros é uma coisa um pouco estranha de comparar com o celular, porque um carro é uma coisa muito mais cara, muito mais custosa de se fazer, mas realmente tem acontecido sim uma queda de preço de carros elétricos, inclusive carros elétricos começaram aí perto de um milhão, foi baixando para R$ 800.700. A gente hoje tem carros da BYD, eu sei que são chineses, que oferecem sim equipamentos luxo e conforto requinte de carros de alto padrão, custando na casa de R$ 300.000 e R$ 400.000, coisas que você via quatro anos atrás de mais ou menos três em carros de R$ 800.000. Entendeu? A gente vê carros convencionais, como o Nissan Leaf, o Chevrolet Bolt, na casa de R$ 300.000 a R$ 400.000. E a gente está vendo hoje o BYD Dolphin, que está oferecendo coisas próximas a um Nissan Leaf, a um Chevrolet Bolt, a R$ 150.000. Eu sei que são chineses, eu não vou entrar nesse mérito aqui, belezinha. E a gente viu aí o Renault Quid, é um Quid elétrico, gente, o carro realmente é um Quid. Tem um Jack EJS1, tem um Kawachari iCar, muito simples, que eram do preço que o Dolphin chegou. O Dolphin chegou, baixou o preço. Então, a tendência é que esses carrinhos fiquem menos caros. Veja bem, não é que vai ser popular, poxa, vai custar um preço de um Mobi, um preço de um Celta, não é isso. Então, a realidade é o seguinte, essas tecnologias estão baixando o preço, estão ficando menos caras e daqui a boas décadas vão ser mais comuns, assim, digamos. Entendeu onde eu quero chegar? Carros nunca foram baratos aqui no Brasil, nunca foram. Acredito que nunca serão baratos, mas menos restritivos serão sim, até porque esses carros cairão em aplicativos de locação, aplicativos de uso compartilhado, você está entendendo? É nova modalidade de uso. E para pessoas comprarem de classe média, não tão alta, vai ser cada vez mais interessante sim. Melhor dizendo, mais acessíveis. Beleza? Além do BWD Dolphin, chegou o GWM Hora, que é aquele carrinho ali que parece, desculpa, tá, gente? Parece um clone mesmo de um monte de carro. Ele parece um Mini, um Porsche, um Volkswagen Fusca TSI e também chegando aí na casa dos 150 mil reais. E mais completas que o Dolphin também. Mas você está vendo o que está acontecendo? É um carrinho que tem mais performance, mesmo sendo totalmente elétrico, mas já na casa dos 150 mil reais, gente. Agora uma polêmica, meus amigos. Eu sei que o vídeo está longo, mas são muitos assuntos que eu tenho que falar aqui nesse vídeo, beleza? Se você quiser, é só acelerar a velocidade de execução do mesmo. Mas não pula não, fica até o final. Tamo junto. Qualidade dos carros chineses que estão entrando agora aqui no Brasil. Tem gente que está botando a mão no fogo, corpo no fogo, dando a cara tapa por produtos que mal chegaram aqui no Brasil. Porque a gente não tem nenhuma referência brasileira de uso. Você ter uma referência europeia é uma coisa, mas aqui, gente, a gente tem calor extremo, trânsito extremo, pisos totalmente esburacados. A gente tem que esperar um tempo para ver como é que esses carros vão reagir a todo esse ecossistema extremo aqui no Brasil. Será que realmente eles vão durar? Eu espero que sim. A gente, né, nós, seres humanos, a gente tem uma característica de se apegar o que a gente vê. Eu fui conhecer esses carros em concessionárias como cliente e realmente, quando você abre a porta do carro, você vê que o carro é muito bem construído, totalmente diferente daqueles carros chineses que começaram a chegar aqui lá no final dos anos 2000 para a década de 2010. Esquece aquilo ali. Realmente, são excepcionalmente superiores. Você vê acabamento, construção, refino, você toca no carro de materiais e são, inclusive, superiores até que os carros Cherry que são fabricados aqui, que já são muito bons hoje em dia. Beleza? São realmente carros surpreendentes, meus amigos. Só que a gente tem que esperar. Veja bem, eu não estou falando mal, não estou falando que é bomba, não estou falando que é xing-ling, porque quando a gente fala que é xing-ling, existe aquele teor pejorativo da coisa. Só que eu estou com o pé no chão para esperar para ver qual é que é. Então, eu acho mais prudente a gente baixar a bola. Baixa a bola aí, amiguinho, vamos esperar para ver como esses carros vão reagir para cá, para o Brasil, porque eles não são tropicalizados, acredito eu. Ainda tem a questão da reposição de peças do pós-venda. O Felipe, do Opinião Sincera, canal amigo aí, que eu admiro muito também, afirmou no vídeo dele de review do Raval GT H6, que a montadora Great Wall Motors trouxe containers cheios de peças para reposição aqui no Brasil. Beleza, mas será que vai durar muito tempo? Será que vai ter uma gerência boa? Será que a BYD está fazendo a mesma coisa? A gente não pode afirmar como é que vai ser isso. Então, vamos esperar um tempinho para ver como é que vai ser. Eu não tenho condições de bancar um carro desse, então, por mais que eu quisesse, eu esperaria. Essa é a minha opinião, gente. Eu não vou ficar defendendo o produto se eu não sei como é que ele vai se comportar. Veja bem, defendendo como está acontecendo nas redes sociais. se você fala um AY, falando que você é velho, retrógrado, tiozão, AY, AY, não sei o quê. Né? E tem gente também criticando, falando que é lixo, porcaria, bomba, AY, que eu vi um vídeo na internet de um monte de carro explodindo, pegando fogo, que eu vi um vídeo cheio de carro abandonado. Gente, a gente tem que analisar o contexto das coisas que a gente vê na internet. A gente está no Brasil, é outro contexto, a gente está em 2023, a gente está em 2023. Entendeu? Criticar por criticar é complicado. Aqui no canal, a gente critica quando há bases factuais, experiências, vivências. Entendeu? Não é só falar isso. Então, se eu não tenho ali uma linha do tempo, se eu não tenho fato, se eu não tenho experiência, eu não posso criticar um negócio. Então, vamos esperar para ver. Eu estou torcendo, eu quero que dê certo, eu quero que as coisas se consolidem, beleza? para que a gente crie uma opinião sólida. É isso que eu penso. Belezinha? Sem contar, né, que a BYUG também vai assumir a fábrica da Ford lá na Bahia e também a GWM, a antiga fábrica da Mercedes, querendo produzir carros aqui no Brasil. Isso daí é bom, que gera emprego, fomenta um monte de coisa, tecnologia, indústria e também fabricando carros aqui facilita bem as coisas. Então, vamos esperar e torcer para que dê certo, gente. Eu penso assim, se você discorda, beleza, tamo junto. É democrático discordar. E o ponto alto do vídeo, o pessoal está divulgando por aí na internet que realmente está acessível o carro elétrico. É verdade isso? Está barato mesmo? É acessível? Bem, eu sinceramente discordo disso. Pode ser que seja uma chamada para a matéria, aquele título, mas as pessoas brigam nos comentários. Acessível, meus amigos, não é. Por quê? Veja bem, quando você fala de um BYUG Dolphin, é um carro de 150 mil reais, você está falando para um público que compra um carro de 150 mil reais. Qual é esse cara que compra esse carro de 150 mil reais? O cara que compra um Corolla zero quilômetro, que é um cara que não é ricão, é um cara que é classe média, para classe média alta, não é um cara que está, nossa, jogando dinheiro para cima não, entendeu? E esse cara, geralmente, ele talvez não tenha dois carros, só tem um carro. E o carro elétrico não é um carro para quem tem um carro só. Resumindo, com todo respeito a quem acha que é acessível, que está barato, eu discordo, poucas pessoas podem ter um carro desse, é um brinquedo para poucos. Então, na minha opinião, não está acessível. Tem um bom caminho pela frente ainda para um negócio desse estar acessível, tá? Está acessível para quem pode, isso é verdade. Para quem que é um carro elétrico? Veja bem, o carro elétrico é, primeiramente, hoje, agosto de 2023. Se você estiver vendo esse vídeo daqui a um ano, dois, três, quatro, aí o negócio é diferente, a tecnologia voa, tá? Agosto de 2023, hoje, carro elétrico é, primeiramente, para quem tem grana. Um carro 100% elétrico hoje, como um Dolphin, ou um GWM hora desse aí, sei lá, é um carro para quem não tem apenas um carro. Se você tem um carro a combustão em casa e tem dinheiro para comprar um elétrico, beleza, fique à vontade. Por quê? Um carro elétrico, hoje em dia, é muito limitado. Você quer fazer uma viagem, nem todo lugar tem eletroposto. O carro a combustão numa emergência, você pode botar um combustível no galão. E o carro elétrico? Como é que faz? Você vai andar com power bank por aí, para você carregar? Você vai rebocar um gerador, beleza? Isso todo mundo está cansado de saber. Outra coisa, carro elétrico também, onde você mora, apartamento ou casa. Para você instalar aquele wallbox, que é o dispositivo para você carregar, é melhor você ter uma casa, de preferência, com aqueles painéis de energia solar, para compensar você ter um carregamento mais limpo e mais barato possível. Quem mora em apartamento vai depender de condomínio, de autorização, de um monte de coisa e vai sair muito mais caro dependendo do caso. Então, carro elétrico hoje não é para todo mundo, gente. É uma coisa que, no momento, está muito em desenvolvimento. É a realidade de mercado, tá? Outra coisa, perto de você, tem shopping, tem mercado, tem eletroposto? Tem que ver tudo isso. Qual é a sua rotina? Deslocamento? Para que você usa o carro? Tem que estudar tudo isso, na minha opinião, tá, gente? Tecnologias de bateria, O carro elétrico hoje, daqui a um ano, provavelmente, pode ser que seja obsoleto por causa da bateria. Saiba você hoje que está comprando um carro elétrico que ele vai ficar obsoleto mais rápido, porque essa tecnologia de bateria não está adequada ainda. É muito cara para ser feita e a indústria, a ciência automotiva, está correndo atrás sempre para ter uma bateria mais barata de ser feita, mais segura, porque tem seus riscos também. Não vou falar disso nesse vídeo, repito, tá? A gente pode fazer um estudo depois, mas para frente. Baterias mais baratas, mais seguras, mais eficientes, vão ser desenvolvidas e esses carros de agora vão ficar obsoletos. resumindo, vão perder mais valor de mercado, depreciar e ter mais problemas de revenda. Tenha consciência disso. É igual um telefone celular, qualquer gadget, qualquer dispositivo recarregável no mercado. Beleza? Outra coisa, carro elétrico não dá manutenção. Dá manutenção sim. Tu acha que o carro elétrico não freia? Tu acha que o carro elétrico não tem ar-condicionado? Você acha que o carro elétrico não tem outros dispositivos? Vedação, estofamento, suspensão, arrefecimento? Tem arrefecimento. A bateria tem que ter um sistema de refrigeração também, amigos. Tem todo esse sistema. Claro que tem muito menos peças, não tem um motor a combustão ali dentro. O híbrido não. O híbrido é uma coisa à parte. Dá até mais manutenção que um carro a combustão normal. Mas enfim, dá menos manutenção que um carro a combustão. O carro totalmente elétrico, com o motor elétrico é muito mais simples. Apesar de a bateria, essas coisas, o inversor, ser uma coisa que ainda é um pouco cara para um carro elétrico. Mas enfim, dá manutenção também. Fica ligado nisso. IPVA seguro. O IPVA de carro elétrico aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, híbrido, é 1,5%, se não me engano. Tem estados aí que é isento de IPVA. Muito interessante. Mas o seguro de carro elétrico aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, costuma ser mais caro. Então você tem que balancear. Você vai economizar no combustível e no IPVA. Mas será que vale a pena você pagar um seguro mais caro para isso? Varia de perfil para perfil. Será que vale a pena pelo valor que você vai economizar e gastar mais em seguro pelo que você roda? Eu hoje em dia rodo 500 km por mês no máximo. Para mim, não compensaria comprar um carro elétrico justamente pelo valor que eu vou pagar a mais de seguro. Motoristas profissionais, será que compensa comprar um carro elétrico? Cara, aí você vai naquele ponto que eu te falei. Qual é a sua rotina como motorista? Será que nas suas rotas vai ter ponto de recarga? Será que na cidade que você roda tem onde recarregar numa emergência? Carregar um carro demora muito mais do que você abastecer. Um kit gás, um combustível líquido. Será que vai ter gente esperando para abastecer? Será que você pode esperar 40 minutos, uma hora ou mais, parado, em vez de estar rodando com o passageiro? Será que você tem bala na agulha para comprar um carro de 150 mil reais e ter esse retorno em tempo hábil para compensar o seu investimento? Será que o seu seguro num carro elétrico que pode ser mais caro dependendo da sua cidade para uso comercial, que sim, o seu uso vai ser para trabalho, compensa você comprar um carro elétrico? Será que você vai conseguir uma isenção na sua cidade, no seu município ou no seu estado para usar esse carro para trabalho? Tudo isso é variável, então você tem que colocar isso na ponta do lápis. Cuidado com as pessoas que ficam vendendo para você um mundo maravilhoso. Antes disso, coloque na ponta do lápis e veja a realidade da sua cidade e do seu estado. Por quê? Se você fizer negócio e se endividar e na realidade não for aquilo que você espera, é complicado, porque no momento o mercado de carros usados, de veículos híbridos e elétricos não é muito aquecido, ok? Justamente por causa da bateria que tem custo alto de reparo ou não, dependendo do veículo e você não vai conseguir se desfazer desse carro, vai perder muito valor e isso é real, não sou eu que estou falando. E agora para a gente fechar o nosso vídeo, qual é a minha opinião pessoal? Qual é a minha realidade? Eu moro em uma das melhores regiões aqui da cidade e da capital do Rio de Janeiro e aqui ainda é muito precário em relação a pontos de recarga de carro elétrico e quando tem a um ou outro e sempre tem vaga ocupada, é complicado. Se eu tivesse um carro elétrico eu ia passar perrengue para abastecer esses carros para carregar. Hoje em dia eu estou morando em condomínio, de prédio, não estou morando em casa ainda, beleza? Pois é, não tenho como instalar um wallbox onde eu moro, teria que ter aquele lance com síndico, com outros moradores, é uma dor de cabeça. Na minha rotina atual mensal roda de 400 a 500 km no máximo, não compensaria. O seguro aqui no Rio de Janeiro para esse tipo de carro não é barato. Pois é, então na minha rotina apesar de achar muito legal, muito tentador, muito bacana, um carro de 150 mil que é um preço de um sedã médio, um Corolla em média, não compensa eu comprar um carro elétrico que é um BWD Dolphin desse, por exemplo. Veja bem, eu não estou desestimulando a você não comprar não, eu estou falando a minha realidade, hoje em dia eu não compraria um carro desse elétrico. O IPVA realmente economizaria bastante, porém, talvez se eu fosse comprar um carro desse eu pagaria 50 mil a mais e comparei a um carro híbrido, né? Por quê? Com o híbrido eu conseguiria rodar sem problemas, eu poderia viajar, eu não ficaria dependendo de eletroposto, ponto de recarga, híbrido, leia-se aí um híbrido normal como um Kia Niro, um Corolla Sedan, entendeu? Por mais que eu pagasse mais caro no veículo, eu economizar o IPVA e teria liberdade total no momento de viajar para onde eu quiser e não ter problemas para carregar o carro. Essa é a minha opinião atual de acordo com a minha necessidade atual e de acordo com o que as coisas estão evoluindo agora em agosto de 2023, beleza? Se você tem condições de comprar um carro elétrico agora e a sua rotina te permite em termos de recarga, autonomia e tudo mais, seja feliz e compre se você tem condições, beleza? Quem tem condições de estar comprando e está sendo feliz, mas tenha ciência de tudo que pode acontecer, revenda, desvalorização, etc e tal, beleza? Mas é isso aí meus amigos, esse foi o vídeo que eu prometi, ficou muito longo, mas são muitos assuntos, tudo o que eu queria falar sobre carros elétricos é a minha opinião realista, estamos juntos, conta para a gente aí qual é a sua opinião, beleza? Pode largar o aço nos comentários, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece grupos, WhatsApp, redes sociais também, belezinha? Siga também o canal nas redes sociais, deixe aquele seu like, confira os outros vídeos, se inscreva no canal, clica no sininho das notificações também, tranquilo, tamo junto pessoal, confira o meu canal de games antigos aqui no YouTube, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!